Vem o Homem, tá no R$1,080? Uhuuu! Poco Boy, Anderson, Getty! Uuuu! Felícia! Uuuu! O que você quer? A gente vai estar chegando em Cristo! Feliz! Feliz! Passei, meu povo! É um dia! O que você quer? A CIDADE NO BRASIL Se não gritar, não tira! Vamos gritar com a mulherada! É gostoso ou não é? Regulo porque a gente gosta dele ou não é? Louh, legal em você. G living, abenço trabalho... E então podemos abrir o chão de respirações. É o sombra! Viva! 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 Viva,punkt an é o senhor Naurtinho,boy Tocantilha! Quando é a mulherada? Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.